Você já pensou em transformar sua criatividade em renda extra? No vídeo de hoje você vai descobrir projetos práticos e acessíveis que podem ser feitos com ferramentas simples, utilizando paletes reciclados. Com essas ideias você vai ver que é possível criar desde sofás e mesas até estantes e camas, todos com estilo rústico e sustentável. Seja para decorar sua casa ou vender e gerar uma renda extra. Essas ideias são perfeitas para quem busca unir marcenaria criativa e empreendedorismo. Então pessoal, não perca essas inspirações incríveis para transformar paletes em verdadeiras peças lucrativas. Deixe aí nos comentários sua experiência com madeira, com marcenaria criativa, se você já produziu alguma peça aí na sua casa, utilizando paletes, ou se você tem vontade de aprender, compartilhe aí com a gente. E deixe nos comentários também de qual lugar você nos assiste que eu vou mandar um alô aí para a sua cidade. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do nosso ebook Iniciando no Artesanato em Madeira, um guia passo a passo para você que quer começar na marcenaria criativa, mas está perdido sem saber por onde começar. Nele você vai encontrar dicas práticas para sair lá na frente, não perder tempo no início da sua jornada. Confere aí na descrição do vídeo, é só clicar no link. E vou deixar também o link do nosso outro ebook, 4 projetos de marcenaria para vender. Com todo o passo a passo, com todas as medidas e todas as ilustrações para você já começar a produzir suas primeiras peças. Então confere aí na descrição nossos dois ebooks, está imperdível pessoal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideias, se inscreva agora mesmo. Aqui você não fica perdido na internet procurando por ideias, você encontra sugestões para o seu dia a dia, tudo em um só lugar. Se inscreva agora mesmo. E deixe seu like aí no vídeo pessoal, não custa nada. Fazendo isso você ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas e está sempre trazendo conteúdos novos. E ative as notificações, clique aí no sininho para você sempre ser avisado quando a gente postar vídeos novos. Todo dia tem novidade no canal. E chega de papo e vamos conferir essas lindas ideias de móveis de paletes. E até a próxima. E ative as notificações. E ative as notificações. Você já sonhou em transformar suas habilidades manuais em uma fonte de renda lucrativa e criativa? Apresentamos, do zero ao mestre, quatro projetos de marcenaria criativa para fazer e vender. Neste e-book exclusivo, você encontrará tudo o que precisa para começar do zero e se tornar um mestre da marcenaria. Nós desenhamos quatro projetos incríveis e detalhados para você, o primeiro banco duplo de madeira com mesa, uma peça multifuncional que encanta a todos. O segundo banco duplo de madeira para a área externa, ideal para trazer charme e conforto aos jardins. O terceiro, mesa de paletes, um projeto sustentável que está super em alta. E o quarto banco de madeira com encosto, perfeito para qualquer ambiente, com estilo e ergonomia. Imagine o orgulho de construir móveis únicos com suas próprias mãos e ainda ganhar dinheiro com isso. Clique no link abaixo e adquira agora mesmo seu e-book do zero ao mestre, quatro projetos de marcenaria criativa para fazer e vender. Clique no link abaixo e adquira agora mesmo seu e-book do zero ao mestre, quatro projetos de marcenaria criativa para fazer e vender.